Como é que foi para você, além de fazer os quatro atrás, ver que o time entrou, reproduziu o que estava acontecendo, como é que isso reflete o treinamento? Sim, reflete bastante. Nós estamos treinando pesado, acho que uma coisa que o nosso treinador fala é que quando a gente treina pesado, quando a gente treina forte, o nosso jogo é mais fácil. Então o nosso treino não é fácil, pelo contrário ele é muito difícil, a gente passa bastante, que é para chegar no jogo, poder ter as pernas leves, poder correr e fazer o que a gente estava treinando. O jogo foi fácil, a gente viu que foi fácil o jogo, não precisa contar para mim. Agora, o que você acha que facilitou mais o jogo do Brasil? A defesa dela estava mal apostada ou o Brasil conseguiu atacar incisivamente todas as vezes? Eu acho que nós estávamos muito bem organizadas, a gente conseguia correr para frente, fazer a marca, passar e acho que a gente agrupou bastante a defesa delas e talvez elas não conseguirem tacliar, fazer um tac tão efetivo, ajudou também para a gente ganhar. Passou o nervosismo da estreia agora? Passou, passou, agora estou com as pernas mais leves, agora é só jogar mais. Muito bem, obrigado Mari! Obrigada a vocês!